Esta experiência das linhas de crédito Covid-19 trouxe informações importantes para o BNI no âmbito do seu papel como banco de desenvolvimento. Quais são as principais ilações que o BNI tira através desta experiência no que tange ao repassamento de recursos para o setor real da economia, no sentido de promover o desenvolvimento do setor produtivo, das empresas, substituição das importações e estas questões todas? Qual é a leitura que o banco faz neste momento? Sim, é verdade que esta experiência trouxe-nos ilações, quer para nós como banco de desenvolvimento do Estado, quer até para o próprio governo. Há algumas mensagens que essa experiência trouxe e nós procuramos passar essa mensagem para o próprio governo, naquilo que entendemos que é a mesma responsabilidade do próprio governo. Primeiro, veio demonstrar que, e essa é uma experiência, é uma eleição mesmo, é uma mensagem para todos, sobretudo para o sistema financeiro. Esta experiência veio demonstrar que a oferta que o sistema financeiro tem para a economia provavelmente não seja aquilo que efetivamente a economia procura. A oferta que o sistema financeiro tem para as empresas provavelmente não esteja ajustada àquilo que são as reais necessidades das empresas. Porquê? Porque a quantidade de propostas que nós recebemos para o montante que estava disponível e a avaliação que nós fizemos, percebemos que o que motivou as empresas a aderirem massivamente a estas linhas foi mesmo a questão das condições, particularmente as condições de preço, que são as taxas de juros. Portanto, as taxas de juros muito baixas. E isso ficou claro, os próprios empresários, os proponentes, confessaram que, definitivamente, um crédito destas condições é o que eles procuram. Mas também, olhando para as várias propostas, e olhando para alguns setores, como a agricultura, por exemplo, e olhando para aquilo que são os retornos esperados de cada um desses setores, pode-se também depreender que não é fácil desenvolver uma atividade econômica, ter um retorno que esteja em condições de fazer face às taxas de juros que são praticadas no mercado pelo sistema. Portanto, esta é uma mensagem das empresas, de que provavelmente o próprio sistema financeiro, como um todo, o Banco Central, os próprios bancos, e, naturalmente, o próprio governo, tem que se repensar naquilo que é a oferta do sistema financeiro e, provavelmente, naquilo que são os determinantes que afetam as condições de pricing que os bancos apresentam à economia. No sentido de que forma nós podemos trabalhar em conjunto, no sentido de conseguirmos, naturalmente, baixar as taxas de juros para níveis que são ajustados ao perfil de risco e, sobretudo, de retorno das empresas.